Nós vamos começar o programa informando que nós estamos recebendo muitas reclamações sobre a situação do transporte público de Aracaju. Como estão as condições dos terminais de ônibus? Será que a qualidade dos ônibus na zona norte, por exemplo, é igual à qualidade dos ônibus que rodam, que circulam pela zona sul da capital? À 6 horas, 11 minutos eu vou começar o programa, vou ao repórter JP que vai me responder esta pergunta. Cadê você, JP? Bom dia! Olá, Fábio! Bom dia! Bom dia a você que acompanha o programa Balanço Geral diariamente. Gente, olha, a nossa equipe está aqui no Terminal de Integração Luiz Garcia, popularmente conhecido como Terminal do Mercado. Aqui o problema é muito preocupante. A estrutura física completamente comprometida. Isso leva e promove grandes riscos para quem aqui está, porque pode desabar a qualquer momento. Agora, uma passagem pública, transporte público, R$ 3,50. Será que esse valor realmente é justo? Será que os órgãos oferecem qualidade para o usuário do transporte público? Vamos saber aqui ligeiramente. Bom dia, por favor, qual o seu nome? Moura. Moura. Vale a pena pagar R$ 3,50? Rapaz, não vale não. O transporte aqui é um dos mais caras do Brasil, que já trabalhei fora aí, rodei os estados todos aí, certo? A Nacajú está no sistema agora. Tem que se tomar o quê? Atitude. Tem que se tomar atitude aqui. Eles ficam só empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, certo? Cobrando o carro e os carros, devem fazer assim, os carros aí. Olha a situação de carro. Carro todo velho aí, e as empresas só achando que o transporte delas... Está barato ainda, hein? Vem novo aumento aí, futuramente, hein? A qualquer momento está aumentando de novo, porque não tem jeito mesmo. Quer dizer que só empurra com? Com a barriga, eles só estão empurrando com a barriga o sistema aqui. A questão é o seguinte, se for questão de barriga, até comigo está farto, viu? Mas olha, a situação, ônibus cheios, transporte sem qualidade, R$ 13,50, amigo. Vale a pena pagar este valor. Qual é o seu nome? Bom dia. Balanço geral com o Fábio Henrique. Bom dia. A expectativa, a passagem, está o valor simbólico, né? Mas está precisando da amanteção aqui nos terminais, entendeu? E a passagem está absurda, entendeu? A maioria é assim mesmo, mas o prefeito, o governador deveria melhorar a situação. Agora, olha para cima aqui, olha para cá. Aí eu lhe pergunto, faz medo? Bastante, bastante. Principalmente a pessoa de criança, idosos, entendeu? A pessoa gestante e, infelizmente, a população não está satisfeita. Agora, Fábio, o fato que me chamou a atenção é o seguinte, sabe, Fábio? É que aqui deveria funcionar como um banheiro público. Quem estiver numa situação delicada, o que é que vai fazer? Vai ficar em desespero, ó. Não abre, ó. Não tem jeito. Fechado. E sabe quem é aqui? Dança aqui? É o usuário do transporte público, porque se passar mal, com certeza vai ficar em desespero. Jânio Porto acompanhando os fatos do terminal Luiz Garcia para o Balanço Geral. Ok, Jânio. Meu caro Cleones, mostra aí novamente as imagens da estrutura do terminal. O repórter JP estava passando por aí e resolveu dar uma checada no terminal. A nossa produção já está entrando em contato com a SMTT de Aracaju, para que a SMTT naturalmente possa se manifestar. Não tem lâmpada, a estrutura de ferro totalmente danificada e o banheiro fechado, meu irmão. Olha, você imagine se acontecer agora com o repórter JP o que aconteceu com um amigo meu aqui no estúdio do Balanço Geral, segunda-feira. A SMTT não vai ter banheiro para entrar, porque o banheiro, a estrutura toda danificada, banheiro fechado. Altas e mais aí para o povo. Certo, a SMTT acaba de informar a nossa produção que está no cronograma de obras, mas ela precisa dizer quando, né? É, olha, tudo sujo, a identificação dos ônibus, terminal lotado neste momento, são seis e quinze da manhã. A cidade está acordando e muito ruim a estrutura do terminal, né? A condição que é dada aos passageiros. A identificação das linhas também não existe mais. Enfim, e nós vamos continuar cobrando da SMTT. Obrigado ao nosso querido Cleones pelas imagens. Obrigado ao repórter JP que flagrou o banheiro, está fechado. Atenção, se você tiver com algum problema intestinal, tem uma saída aí, eu descobri uma solução. Não, desculpe, tem uma saída aí, você sai correndo para o mercado. Se der tempo, se não der, meu irmão, paciência. Você sai correndo para o mercado, aí o banheirinho fechado. Ô, JP, aí só tem um banheiro, não tem banheiro masculino, feminino, não. Aí é, só tem um, é, JP. Acho outro banheiro aí, vá. Pois não, Fábio? Até o outro banheiro? Então me acompanha aqui, Cleones. Vamos mostrar a situação do outro banheiro, ó. Olha aqui, Fábio, ó, lâmpada não existe, ó, Cleones. Lâmpada não existe. Olha que situação. Vamos ver a situação do outro banheiro, se é que existe, né? Estrutura... Vamos lá agora, agora. Olha só, viu? Que situação difícil. Olha que situação. Olha. Olha só. Não existe. Do outro lado, não existe banheiro. O único está interditado. A situação que complica, senhor, quer dar uma palavrinha? Quer dar uma palavrinha? Ninguém quer dar uma palavrinha, não. Quer dar uma palavrinha, minha amiga? Não. Ninguém quer falar, sabe por quê? O que mais importa aqui, Fábio, é a situação que é difícil, muito difícil. E aqui a estrutura promove risco para o usuário de transporte público. Com você, Fábio. Ok, muito obrigado, JP e as pessoas ligando para cá para dizer que a parte de cima da cobertura do terminal serve de abrigo para moradores de ruas. Enfim, nós vamos continuar cobrando da SMTT de Aracaju. Eu sei que está no cronograma, sei que não é fácil, tem que fazer processo licitatório, mas pelo menos a SMTT diga quando vai iniciar a reforma e pelo menos faça um paliativo para abrir o banheiro, né? Você imagine você chegar no terminal de ônibus e o banheiro está, como nós acabamos de mostrar, fechado. Você tem bronca aí na sua comunidade? Mande para nós que nós vamos mostrar aqui na TV do Sergipanos, a TV Atalaia. Isso aí, 6 horas 26 minutos. Olha, eu recebi a informação aqui. A nossa produção em contato com a SMTT. A SMTT informa que o banheiro está interditado do terminal do mercado que nós acabamos de mostrar com o repórter JP. Que o banheiro está interditado porque está interditado. Está interditado porque está tudo quebrado. Mas que a SMTT estará colocando ainda hoje pela manhã banheiros químicos para atender o cidadão e a cidadã que frequenta o mercado, o terminal do mercado. Amanhã, logo na abertura, JP vai lá para conferir se os banheiros efetivamente foram colocados. Aqui é assim, a gente cobra, mas quando a solução é encontrada, mostramos também o problema resolvido.